Tá ligado, velho? O ladrão é striptease, velho. Agora, mano, a parada é muito doida, velho. Eu queria muito jogar, velho, de máscara. Só que como eu sou cego, eu sou míope, eu não consigo enxergar. Então, velho, eu vou ter que tirar a máscara, né, velho? Mas, galera, é o seguinte, o vídeo de hoje é um tutorial de como roubar coisas. Eu tô aqui com um jogo que se chama Sneaky Tear. 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 E o objetivo final é eu sou um assaltante e eu preciso roubar coisas. A primeira coisa que eu posso invadir é uma casa, um banco, coletor, que eu não sei que porra isso aqui. Um, um ya, eu acho que é um ya, um ya, um ya, um yate. Uma mansão e uma, eu não sei o que que é, este, deve ser, ah, foda-se. Mas vamos fazer o seguinte, pra começar, eu não vou começar no easy. Vou começar com a invasão de uma casa. Primeiro tutorial, você precisa de uma máscara. Tem uma máscara. Segundo tutorial, você precisa ser esperto. E eu não sou. E terceiro... Terceiro eu não sei. Vocês colocam o terceiro aqui nos comentários. Galera, eu quero agradecer porque o vídeo de ontem, mano, a gente passou dos 10 mil likes, mano, facinho, rapidão. Muito obrigado pelo feedback e quem tá ajudando e dando gostei nos vídeos. Assalto gostei, eu quero ver esse gostei sendo assaltado muito. Então, clica muito nesse gostei e vamos lá. Vamos começar aqui invadindo uma casa. Aqui, tem um carro aqui. Você precisa de 50 mil dólares antes de você sair. Tá, então, obviamente, eu preciso assaltar a casa, né? Deixa eu desligar a luz aqui. Vamos dar uma olhada. O que que é isso aqui? Cara, o que que é isso aqui, mano? 1, 0, 0, 2, 3, 2, 3... Ai! Puta, que pariu, véi! Que que é isso, véi? Não, mano! A gente foi descoberto. Meu Deus do céu. Tá trancada a porta. Caralho, tem um carro chegando, mano. Tem um carro chegando, velho. Ai, 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 caralho! Meu Deus do céu! Meu Deus! O cara tem uma arma, mano! Como que o cara me viu, velho? Ai! Ai, ai, ai! Nossa, é snipe agora, mano! Caralho, caralho! Ai! Ali eu já não vou. Eu vi que tinha uma coisa aqui. O que que é isso aqui? Abriu a garagem, abriu a garagem! Ó, a gente tem pelo menos uma arma aqui pra... Caralho, o carro tá chegando! O carro tá chegando! Meu Deus, fecha! Mano, o cara tá chegando! Meu Deus! Eu tô ouvindo os passos dele. Vamos correr! Ai, ele abriu! Ele abriu aqui! Desceu, desceu, desceu! Peguei a TV. 8647. Isso deve ser a senha de alguma coisa. Caralho, mano! O cara tem uma arma, velho! Porra, errei. Errei. E agora, velho? Mano, alguém abriu a porta, velho. E eu errei o código, mano. Cara, como que eu apago, velho? Não dá pra apagar, mano. Puta que pariu! Ai, ele abriu a porta. Para! Para! Vamos tentar roubar os monitores e sair, velho. Dá pra lavar os quadros? Dá. Ele tá ali, ele tá ali, ó. Ai! Ai! Ai, 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 mano, por pouco, não! Não, não! Ah, não, velho, não, mano. Não acredito, não acredito, não acredito. Vamos lá, a gente precisa ser rápido agora, mano. Vai aqui. Já entendi. Tira isso daqui. Vai abrir aqui. Pega a arminha aqui. Abre. Já, 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 não dá pra pegar esses vasos? Não dá. Não dá. Então a gente já faz o seguinte. Desliga a flashlight aqui. O carrinho tá chegando já. Vamos lá, beleza. Vamos abrir aqui. Porque aqui eu acho que tinha um documento aqui. A gente passa o ponto comodo, fecha a porta. E eu não lembro, eu não lembro a senha. Eu não lembro a senha, velho. Ai, filha da puta! Tá complicado, tá complicado roubar uma casa. Mas vamos, vamos, vamos fazer logo esse aqui, rápido. Eu vou primeiro, então, acessar os documentos. Porque aí, mano, já vou esquecer a parada ali, que aquela parada ali não adianta de muita coisa não, mano. Já vamos subir aqui. Vamos lá. E já vamos aqui, eu acho que é aqui. Vamos roubar logo isso aqui, já que a gente tá aqui. O carro tá chegando. O carro tá chegando. Tá, a senha do banco tá ali. Desliga isso daqui. Aqui é o banheiro. Tá, onde é que tá a senha? A senha? 8647. 8647. 8647. Beleza, conseguimos pegar o dinheiro. Só que eu ainda acho que não é o suficiente. Eu não lembro quantos mil precisava. Já vamos aqui pro outro quarto. Fecha a porta. Beleza, a gente já veio aqui. Mas, ah, tem uma TV aqui. Tem uma TV. Ele tá subindo, ele tá subindo. Ele tá subindo. Ele tá subindo, beleza. Ai! Não, 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 não. Vamos tentar sair. Será se dá? Ai, 50 mil. Não, 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 não. O cara tá ali. A gente precisa entrar. Ó, aqui tem coisa pra gente roubar. Aqui tem coisa. Vamos tentar subir aqui, rápido, aqui. Aqui, 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 ó. Cai fora, cai fora. Ai! Ai, 20 de HP. Não! Nossa, velho. Eu tava com o dinheiro, o bicho me matou ainda, mano. 8647 a senha, eu acho. Pô, buguei, velho. Ó, o carro já chegou. 8647. Já vamos direto pra cá. Dá pra até pegar a TV. 8647. Documento. Ó, ele desceu, ele desceu. Ele desceu. Vamos pegar aqui as TVs aqui, o monitor. Quadro. 8, 6, 4, 7. Pegar tudo, pega. 51 mil. Cara, é pra gente conseguir. Eu sei que tem uma joia aqui também, lembrei agora. Cara, eu tô ensinando a como assaltar uma casa. E eu não tô sabendo. Aaaaaaai! 66 de HP. Ganhei. Não creio. Passei, roubei a casa, velho. Agora o objetivo. Vamos tentar no do banco, mano. Do banco deve ser muito foda, cara. Vamos lá. Começamos aqui. Ó, pelo jeito. A gente precisa pegar 500 milhões. 500 milhões, beleza. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Será que dá pra subir aqui? Vamos abrir aqui. Ó, a gente tem uma arma aqui. Muita caralho. Uma arma aqui, beleza. O que acontece se eu ativar isso aqui? Mano, será que a gente mata aquele policial ali, velho? Se a gente matar, a gente vai... Acho que vai chamar a atenção dos outros policiais, né, velho? Chamou a atenção. Ai. Ai, caramba. Vamos fechar isso aqui? Qual é a senha? Eita, caralho. Qual a senha, velho? Bora. Todo mundo no chão, seus car... Eita, caralho. Eu não tenho mais bala. Eu não tenho mais bala. Vamos ser esperto agora. Deixa eu ver se eu consigo entrar no banco. Porque eu vi que por ali eu precisava de uma senha, velho. Pô, eu não posso entrar aqui, velho. Ou foi mal, mano. Como assim, velho? Ah, não, mano. Tá me tirando, velho. Porra, velho. Olha, eu posso levar um monitor? Nossa, eu tô roubando os bonitons na cara do policial. Tá ligado, mano? Olha isso aqui, mano. Caralho. Ou, vou pegar aqui, namoro aqui. Rapidão, mano. Só pra fazer uns testes aqui. Dá pra roubar a cafeteira? Eu quero um café, mano. Sai um café aí. Foda-se. Aqui dá pra entrar? Beleza, aqui provavelmente deve ser a senha. Sempre temos parado aqui. Roubar o banco, deixa eu ver aqui. Password, pode ser bond, liars. Pode ser um desses 10 aqui. Tá, vamos roubar esse aqui também aqui. Dá pra roubar o quadro. Tá, vamos tentar então bond, liars e cars. Bond. Caralho, velho. Liars. Cars. Back. Nossa, velho. Tem 13 tentativas, cara. E a gente só tem... Não tem mais tentativa. E agora, mano? Ah, mano. E agora, velho. Restart. Vamos dar restart aqui. A gente tentou bond, liars e cars. A gente tentou back também e dogs. Então, vamos tentar... Aliás, dogs a gente tentou. Dogs, bank e cash. Dogs, bank e cash. Vamos lá. Vamos tentar aqui. Dogs. Não deu. Bang. E cash. Back. Ué. A senhora é back. Nossa, agora fez todo sentido. A gente precisa desativar o alarme de segurança. O alarme de segurança é aquele lá de baixo. Vamos lá. A gente precisa desativar isso daqui, ó. Beleza. Vamos pegar essa arma aqui. Vamos roubar tudo. Era 500 mil, né? Cara, não tem nenhuma segurança aqui, não, mano. Vamos lá. Dá pra abrir isso aqui, ó. Opa, tem dinheiro aqui. Tem dinheiro aqui, ó. Vamos pegar também. Ai, velho. Matei. Vamos roubar esses monitores aqui. Morri. Vamos tentar back de novo. Vamos tentar back de novo. Vamos lá. Back... Ó, começa com B, A. Bend. Pode ser bend. Não, é bend. Só tem bend. Bend. Beleza. Beleza. Vamos aqui pegar aqui. Tem uma arminha aqui. O problema é que se eu andar de pistola, os caras vão me ver, né, mano. Porque ali no começo eu consegui roubar as paradas mal na moral, porque eu não tava com pistola. 200 mil. Eu sei que tem coisa aqui. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar já sair com esse dinheiro. Ver se eles vão aceitar. Eu acho que eu vou chamar a atenção. Falei? Passei. Eu joguei o Home Vase e o Bank. Se vocês querem que eu jogue esses quatro aqui em um vídeo futuro, faz o seguinte. Clica muito aqui no botão de gostei, porque isso vai me incentivar muito a gravar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito e curtir esse vídeo, clica aqui no botão vermelho, porque você vai se inscrever no canal. É nóis. Valeu. Toca aqui, ó.